Com a pandemia é inegável que as crianças e adolescentes passaram mais tempo conectados à internet. Mas essa conexão que distrai também expõe a riscos. A indústria pornográfica, por exemplo, lançou mão de artifícios para cooptar essas crianças, erotizando os personagens infantis preferidos e inserindo esses vídeos nas playlists consumidas. Vamos saber mais sobre os impactos de ter acesso a esse tipo de conteúdo com a psicóloga e educadora parental Gina Coelho. Queria que você pudesse começar falando pra gente de que maneiras a indústria da pornografia tem lançado mão aí pra chegar até as nossas crianças, né? Oi, Michelle, obrigada pelo convite mais uma vez. E estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre isso, de levar informação e trazer consciência para os pais, é muito importante. E acredito que tudo isso tenha se agravado e se ampliado por conta da própria pandemia. As crianças ficaram mais expostas à internet, aos conteúdos virtuais, por conta de todo o nosso contexto, né? Que tivemos que nos adaptar. E, frente a isso, existem as pessoas do mal, né? Prontinhas aí, elaborando como é que elas vão atrair as nossas crianças. Onde é que as nossas crianças estão? Pra que elas possam planejar e se estruturar, né? Porque são pessoas inteligentes. Pra que elas consigam chamar a atenção. E tratando-se de crianças, trata-se de curiosidade. Criança tem curiosidade. E existe o tal do algoritmo hoje, não é mesmo? E como eles começaram a usar artifícios e personagens em que mais bombam entre as crianças, então o algoritmo lê e entende que aqueles personagens a criança gosta e manda pras crianças através de links, através de procura no Google. Se você colocar lá, de repente, patrulha canina, frozen. Ou mesmo no YouTube, né? Você coloca lá pra assistir, vai aparecer vários, várias frozen, várias patrulhas caninas no Google também. Então, aí, nesse meio, pode estar misturado esses conteúdos pornográficos. Então, eles pegam os desenhos e distorcem pra criar esses tipos de conteúdos pra atingir as crianças, é isso? Exatamente. E como tem muitas crianças, e eu sempre, pros pais que estão em mentoria comigo, ou estão no consultório, né, em orientação de pais, eu falo pra eles que rede social não é lugar de criança. Rede social, tipo Instagram, TikTok, não é lugar de criança. Existe uma infinidade de conteúdos ali que a criança não tá preparada pra consumir cognitivamente, emocionalmente. E eles compartilham link nesses lugares e colocam frases que atraem, tipo, não clique nesse link. Pra uma criança que já sabe ler, por exemplo, ela olha, isso é óbvio que ela vai clicar. E nisso vai vir esse conteúdo pornográfico, que são filmes mesmo, que são fotos, imagens, em que estão personagens que elas gostam, assistem atualmente, em desenhos e tudo mais, em filmes, mas com conteúdo pornográfico mesmo. E elas se assustam, né? Porque, como assim, né? Não é isso que ela tava esperando ver, quer dizer, ela nem sabe o que é isso. Então, elas se chocam e algumas têm medo de contar pros pais, outras não, vão e falam. E aí que os pais ficam sabendo, outros os pais nem ficam sabendo. Regina, quando a gente pensa nessa estratégia, nessa vontade da indústria em atingir crianças, o que que tá por trás disso? Quando uma criança toma contato com esse tipo de conteúdo, ela fica mais suscetível, por exemplo, à exploração sexual, ao abuso sexual, a ideia por trás desse conteúdo seria essa? Então, a ideia por trás desse tipo de conteúdo é um mercado voltado à criança. Então, a gente pode pensar nas piores coisas, qualquer pior coisa, como pedofilia. Então, eles têm que atrair essas crianças. E a criança, ela, ao ver esse conteúdo, ela se choca, ela fica sem entender, ela pode perguntar pros pais, outras, como eu disse, não perguntam, e elas vão naturalizando pela curiosidade. E aí, eu tive um paciente no consultório que até chegar a mim e me contar, ninguém sabia, e já tava assistindo filmes pornográficos, né, com esses personagens, tem até esses animes, né, que os pré-adolescentes adoram, os adolescentes, e já tava seis meses assistindo. Tava se sentindo mal, culpada, sem entender, porém, não conseguia sair daquilo. Então, ela pediu pra ir na terapia, por outros motivos, falou pra mãe e chegou a mim pra... E me contou, né, e conversou comigo. E, ao mesmo tempo, dependendo da idade da criança, que gera curiosidade, e ela pode continuar, outras geram curiosidade, impacta, e elas ficam emocionalmente se sentindo mal, né? Com isso, tem uma fala de um outro paciente do consultório, que é, meu pai e minha mãe fazem isso? Que nojo! Né? Então, a criança não está preparada. Isso que eu queria te perguntar, né, quais são os desdobramentos de acessar esse tipo de conteúdo que é fora do tempo? A gente sabe que uma discussão a respeito da sexualidade e tudo mais, ela vai acontecer mais pro meio da adolescência, né? Então, que tipo de traumas, por exemplo, eu posso despertar numa criança quando eu a submeto a esse tipo de conteúdo, Gina? Vai do orgânico, né, desse desenvolvimento, a neuroplasticidade, a plasticidade do cérebro, vai também impactar o desenvolvimento cognitivo dessa criança, vai alterar comportamentos dela, pode vir a prejudicar no sentido de ela começar a ter comportamentos mais sexualizados com outras crianças, com ela mesma, e emocionalmente, né? É uma criança que tem contato com esse tipo de conteúdo, você viu nessa que eu expliquei, ela teve uma sensação de nojo, outras de culpa, outras de insegurança, de medo, e também deixando a criança, a partir do momento que se naturaliza uma imagem e ela passa a acostumar com aquilo, ela fica mais suscetível ao abuso sexual. Então, se alguém tentar pegar nela, abusar dessa criança de alguma forma, ela já vai ter visto isso, pode ser que ela não ache tão estranho. Vi os meus personagens fazendo aquilo, acho que está tudo bem, né? Sim. Então, são várias, são várias questões. Regina, dentro desse contexto, a gente falou das redes sociais, a gente falou do YouTube, que seriam os canais onde essas crianças teriam acesso, de alguma maneira, a esse conteúdo que é inserido na realidade delas. O que os pais devem fazer? Existe algum tipo de conversa para ter com essas crianças? Precisa estar ali fazendo uma fiscalização? tem algum tipo de filtro que a gente consegue adicionar? O que você recomenda nesses casos? A minha sugestão é que os pais, existe vários aplicativos de segurança, por mais, tem pais que usam isso e ainda assim as crianças acessaram. Então, a gente está lidando com uma rede por trás disso, muito inteligente. inteligente. Eles conseguem estar à nossa frente muito, muito, muito. Para você ver, eu que estou no consultório e escuto coisas e coisas, eu me impactei. Falei, meu Deus, onde eles estão capazes de chegar, né? E então, a gente tem, sim, que usar os aplicativos de controle, de segurança, é só pesquisar, tem vários. Outra coisa que é importante a gente dizer, os adultos, as crianças, às vezes, usam o computador do adulto, o celular do adulto, e às vezes, esse adulto acessou algum conteúdo pornográfico e não fechou a janela, a aba. Então, essa criança pode estar ali usando o celular ou o computador dos pais, ou de um tio, ou de um avô, de um adulto, e ele abrir ali sem querer, está numa aba, então, a gente precisa revisar, olhar o nosso celular, o computador, enfim, antes de passar para a criança. Outra coisa que acontece muito, até uma mãe vem me alertar, ela falou, Gina, a gente também tem que ficar prestando atenção nos conteúdos compartilhados no WhatsApp. Tem muitos grupos e muitas pessoas que compartilham filmes pornográficos, fotos, e às vezes, fica armazenado no arquivo de fotos e a criança daí tem acesso também. Então, a gente precisa ficar muito alerta, mas eu costumo dizer que não existe prevenção maior e melhor que você ter um canal de comunicação aberta com o seu filho. para que? Para que quando ele acessar, acontecer alguma coisa, a primeira coisa que ele vem é contar, conversar com você. E a educação sexual é muito importante, ela começa desde que é bebê, né? A educação sexual começa desde que é bebê. Como assim, Gina? Quando você vai dar banho no bebê? Você fala ali sobre consentimento, agora eu vou lavar seu bumbumzinho, agora eu vou lavar sua costinha. Então, a gente já está passando o sentido de consentimento desde pequenininho. Aí fica maiorzinho, olha, agora você já consegue lavar suas partes íntimas mas sozinho, se não for a mamãe, não é ninguém, é só você. E aí a gente treina a criança já para ir, né? Cuidando das suas partes íntimas. Então, na escola, ter educação sexual é que os pais confundem educação sexual com ensinar a criança o ato sexual. Vai falar, não, não é sobre só órgãos sexuais ou ato sexual. Ensinar a educação sexual é sobre consentimento, né? O que pode e o que não pode não é não e confiança nos pais. A criança tem que ter pelo menos um adulto em que ela veja que ela confia que ela pode falar sobre tudo. Então, para mim, apesar de todas as ferramentas e tudo, é o canal de comunicação aberto entre pais e filhos desde sempre. Regina, a gente está falando aqui de conteúdo em vídeos, né? Esse conteúdo pornográfico, mas a gente percebe também que tem uma erotização em outros setores. A forma como a gente vem vestindo as crianças, o tipo de música que ela escuta, o tipo de dança que ela também acaba tendo algum tipo de contato, isso também teria uma função semelhante a esses vídeos pornográficos? Também expõe a criança ao risco? Eu acho que expõe e a gente tem que cuidar para não adultização da criança. Apesar que tudo isso que eu estou falando não é nada novo, tá? Não é nada novo. Apenas com a forma que a gente compartilha informação hoje é mais amplo, é mais rápido. Hoje uma criança que leva o celular, tem o celular, eu tenho pacientes que tem sete anos e tem celular, oito anos tem celular, então se ele leva de repente para a escola ou ele está no parquinho com os amigos, ele já mostra para várias crianças. crianças. Então, hoje o alcance aumentou, mas isso sempre existiu, vamos colocar lá nos anos que eu era adolescente, alguns longos anos atrás. Existia revista pornográfica, existia revistas de historinhas pornográficas e os pais tinham que esconder muito escondido ou o adulto, porque se a criança tivesse acesso ia causar esse mesmo impacto dela e pode gerar uma erotização precoce. Por quê? Porque nós estamos falando de um organismo que naturalmente nasceu para isso, em certa época da vida. Então, ele causa reações no corpo e a criança não entende o tipo de reação que ao ver aquela imagem, o corpo tem, ela fica sem entender. Então, há muitos anos atrás, era isso, a criança não ia pegar a revista e ia levar para o parquinho, para a escola com o amiguinho, então ficava meio que restrito, no máximo um priminho, uma priminha. Agora, hoje não, por causa do celular, computador, jogos online, as crianças conseguem chegar a outras crianças e adolescentes com o maior número, né? O governo de Mato Grosso mudou o jeito de fazer a educação e o resultado disso já está no dia a dia do seu filho. Agora que a aula presencial retornou, saiba o que foi feito pela educação. Todos os alunos do estado têm materiais didáticos iguais aos de colégios particulares. É isso mesmo, o seu filho estuda com a apostila que tem a mesma qualidade do colégio particular. Uniformes novos entregues para eles sem nenhum custo. Além disso, eles também estão recebendo aulas de educação financeira e sócio-emocional, os deixando preparados para os desafios. E a infraestrutura escolar também está melhorando. Reformas de escolas e construção de novas unidades estão acontecendo em todo o estado. Ar-condicionado está sendo instalado nas salas de aula, oferecendo mais conforto para o aluno e para o professor. E ainda tem benefícios para os professores. O governo repassou dinheiro para cada professor da rede estadual comprar computador e ainda paga pacote de internet. Além de cursos de formação continuada para melhorar ainda mais a qualidade das aulas. Já está acontecendo uma nova educação em Mato Grosso. É o governo cumprindo a sua obrigação de prestar contas do que faz ao cidadão. Governo de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Música 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 Música